Barbosa era uma coisa assim, era demais, muito fantástico, meu movimento. E essa música depois veio agora recentemente, a música na novela Verão 90, que teve lambada de novo agora, há dois anos atrás, Verão 90, veio a docica, veio o preto e o movimento rolou de novo. Bacana, vamos mostrar a americana para o público? Bora. Bora. Solta o maestro Vitor, Beto Barbosa, o rei da lampada. Ela é americana, da América do Sul. Ela é americana, da América do Sul. Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu. Quando eu tô na pior, ela tá na melhor, ela me dá tutu. Com ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal. Com ela não tem deduco, nada de furo, ela é genial. Gosta de uma maluquice, mas de carentice, ela tem horror. Eu gosto da americana, não me fale dela, eu lhe peço por favor. Eu tô amado nela, vou me casar com ela. Não tem denturação, vou fazer com ela uma transação O gamado nela, vou me casar com ela Não tem denturação, vou fazer com ela uma transação Beto Barbosa Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem denturação, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem denturação, vou fazer com ela uma transação Beto Barbosa Tô gamado nela, vou me casar com ela Tô gamado nela, vou me casar com ela